Fala, galerinha. Beleza? Professor Dalma Azevedo aqui passando rapidamente para te fazer um baita de um convite, cara. Na próxima segunda-feira, dia 2 de março, às 20h, no meu Instagram, eu vou fazer uma live junto com a professora Cláudia Serpa, de Direito Penal. Nós vamos falar sobre os crimes na lei de licitações. Então, anota aí para você não perder, tá? Segunda-feira, 2 de março, às 20h, no meu Instagram. Eu e a professora Cláudia Serpa falaremos sobre os crimes na lei de licitações. Um abraço, espero vocês lá, hein? Quando se fala em técnica administrativa, eu queria destacar com você a grande diferença entre descentralização e desconcentração. Na descentralização, você tem o surgimento de um novo ente público, ou seja, uma nova pessoa jurídica aparece. Na desconcentração, não. Como é algo interno, você tem o surgimento apenas de um órgão público. E você sabe que o órgão público não possui personalidade jurídica própria. Inclusive, a descentralização só pode ser feita por ente da administração direta, por quê? Porque ela depende de lei, ela decorre de lei. No caso da desconcentração, não. Como ela pode decorrer tanto de lei quanto de um ato ou de um decreto, a desconcentração pode ser feita pela administração direta ou também pela administração indireta. Gostou da dica? Então me encontra aí que tem outras chegando para você.